Música Um passo realiza a missa quarta-feira cinza, Moloca, Rua Arentação, Bano, Letivo, Ringrua, Runo, Resingrua. Missa quarta-feira cinza, presidiu-se amo o capelão Manuel Pinto. Ihania humilha amo Manuel Pinto até tempo quaresma precisa saia oração no ação caridade. Ihania humilha amo o capelão, Ihania humilha amo o capelão Manuel Pinto, la cauda uma arma rocketa no nó de guerra. Ihania humilha amo a coroa do capelão, Ihania humilha amo o capelão, Ihania humilha amo a coroa da la cauda uma Ihania humilha aminame a coroa, A missa quarta-feira é a participação máxima do presidente da Fundação Nenmetin, reitor, docente, estudante e família, convidado no candidato Estudante Fonsira. E em entrevista, reitor Umpaz Adolmando Amaral Hateten, modelo de orientação para o Estudante Fonsira, lá nessa rotina no look. A orientação para 2022 acomoda o Estudante por volta de 3 mil. Agora o Guia de Ilha é 2 mil 400, não é uma participação orientação. Não há 3 horas de abertura em Raiua, em Oikusi, para 200 e tal. Não há 3 horas de abertura em Cobalima, para 100 e tal. Não há 3 mil candidatos de Estudante Fonsira da Universidade da Paz. E está a cara para fazer a informação para os estudantes, modelo de orientação para os estudantes da Universidade da Paz. Lá nessa Antinanquira, aqui em Bacotu, agora está mudando de forma, forma para a capacitação de building. Pouca capacitação para o Estudante Fonsira, e durante o tempo de orientação. Para o Estudante Fonsira, a capacidade, conhecimento com a ciência na tecnologia, para depois, continuar o processo de aprendizagem. O tema da orientação acadêmica, o Tinerringrua, Ruanul, Singruamac, a reforma na qualidade, um pássaro para recursos humanos, ou de contribuir para o desenvolvimento do Timor-Leste. Clementino Maia, Xiamen.